Vem com a Cube conhecer esse lindo sobrado, a beira-lado, em um dos condomínios mais procurados do litoral norte, o Inseale. O living se conecta com os outros ambientes da casa, trazendo uma decoração minimalista, que traz um toque de modernidade sem perder o conforto. Essa casa possui cinco suítes, sendo uma terra e quatro superiores. E esta é uma suíte compacta, mas em compensação tem uma característica especial, esta sala, onde tu pode trabalhar, ler um livro ou meramente não fazer nada. A área gourmet, totalmente equipada, perfeita para reunir amigos e família. E esta é uma casa muito desejada. É no verão que o pessoal mais gosta. Contato com a piscina, com o lago, que vai desde um andar de stand-up, uma pesca esportiva com as crianças ou simplesmente estar aqui, curtindo esse ambiente. Se você procura os melhores imóveis em condomínio fechado e os melhores negócios, entre em contato com a gente. Porque Casa em Condomínio é na Cube.